Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui com o Sirius Skylines em mais um episódio da nossa série Pessoal, olha o tamanho que nossa cidade tá mano, olha o tamanho disso aqui Cara, tá muito legal, muito bom mesmo E só pra atualizar vocês aí no último episódio A gente tava com uma demanda industrial muito grande, acho que ainda tá ó Tá reduzindo agora e vou dizer porquê ó Acabei de criar essa área aqui ó, industrial, tá pessoal? Mas é só essa expansão industrial que eu vou fazer nessa região aqui Eu não vou fazer mais porque senão vai ficar muito grande, vai poluir demais aqui a área Então é só isso aqui Se surgir mais demanda industrial, eu começo a procurar outros cantos, por exemplo Aqui não, aqui já tem já Mas sei lá, pro lado aqui do aeroporto, sei lá, em algum canto aí tá? A gente ainda tá com alguns comércios aqui faltando produtos Mas eu acredito que essa expansão industrial aí vai ajudar a gente a conseguir Mais mercadorias, beleza pessoal? O que a gente tava fazendo no último episódio? A gente tava trabalhando aqui ó No nosso campus de universidades, pessoal Olha esse daqui ó, que bonitinho Esse aqui é o nosso campus de comércio, certo? Isso, de comércio A gente já colocou aqui o centro de administração A gente colocou os alojamentos Os centros de estudo A gente colocou os clubes de leitura Que no caso são essas casinhas aqui ó Eu já coloquei essas ruínas aqui Que é pra galerinha poder andar Né? Os estudantes Deixa eu ver Dá pra eu fazer... Ligar aqui ó Essa com essa? Ah, dá ó Da hora Então vamos ligar aqui ó Ó que chique, mano Não, isso aqui não dá pra fazer Ó, ficou bonito galera Tá bem legal aqui nosso campus Tá? E agora a gente vai expandir aí Colocando outras faculdades, tá? Vamos pegar aqui nossa rua Pessoal, queria tá pedindo pra vocês Estarem deixando o like maroto Tamo junto Se inscreve aí no canal Pra você não perder nenhum vídeo Tá? E muito obrigado a todo mundo Que tá apoiando aí os vídeos de Siris e Skylines Eu sei que vocês gostam bastante de Siris Eu também, mano Gosto demais de Siris e Skylines E vamos que vamos aí, galera Ó, deixa eu ver aqui ó Eita, nóis, hein Uma destruída aqui Aí, prontinho Fizemos aqui É, agora Eu tenho que fazer Eu quero fazer uma rua assim ó Na horizontal Igual eu fiz ali Deixa eu ver Não vai dar pra fazer Pim na horizontal, mano Por causa Do terreno ali Como tava Bom, fechou É, vamos colocar agora aqui A outra faculdade, ó É essa daqui De humanas Ó que da hora Vamos pôr aqui no meio Vamos fazer no mesmo estirinho Que a gente fez, galera Nossa De humanas tem uma par de coisa Deixa eu ver uma coisa aqui Galera Tem mais coisas pra desbloquear Da faculdade de comércio, mano Eu não tinha prestado atenção nisso Mas ó, por exemplo Tem aí ó Estudo externo Da faculdade De comércio, mano Puts, então Eu acho que essa área aqui Vai ser pequena, hein Sendo bem sincero pra vocês Ainda bem que eu tô fazendo Separado Porque se eu precisar Aumentar Expandir aqui A gente tem espaço, né Vamos lá É, então a gente tem Os dormitórios Eu vou fazer no mesmo Padrãozinho que eu tava Ah, não está na área do campus Deixa eu pintar aqui, ó Essa parte Beleza Então vamos lá Vamos voltar aqui Pega o dormitório A área não tem uma construção De administração Como assim? Eu coloquei já Dormitório Ala de estudos Manutenção Clube de teatro Mas aí A construção de administração De humanos Ué Dormitório Como assim a área Não tem uma construção De administração Meu filho Você não tá vendo aí, mano Vou ver outro É, galera Não tá dando mesmo, não Deixa eu apagar isso Aí vou colocar aqui, ó Pronto Mano O que que tá acontecendo, velho? Eu acabei de De fazer no outro Ali, ó Instituto De carreira Do Vale Área de campus Tá tudo certo, meu Deixa eu fazer um teste Aqui Tipo de área Tá errado Não, mas Tá estranho, mano Construção Já existe Deixa eu ver É um instituto De ciências sociais Não é esse Que precisa colocar? Galera Tô na dúvida Aqui, mano Por que que ele Não tá funcionando, hein? O que que esse carro Tá fazendo? É uma picape É uma perita Perita Meu, agora eu tô na dúvida Aqui, mano Vai, vamos fazer o seguinte Eu não sei Eu não sei o que que é, mano Remove E vamos Não tem outras Não tem outras coisas Pra pintar aqui, ó Tem que ser esse cara, mano A gente pinta aqui É uma área de campus Esta área de campus Não tem construção de administração Faça uma construção Administração da faculdade Comércio Humanas Ou Universidade Deixa eu pegar outro Área de campus Da universidade Construção Administração Ah, construção Administração Tá Vamos fazer assim Então Vamos pôr aqui É E aí eu acho que precisa Não, vamos voltar Aí deixa eu pôr Centro de administração De humanas E o dormitório agora dá Ah, o dormitório agora dá Eu vou pôr do lado assim, ó Do lado não Vou pôr um na frente do outro Beleza Então O dormitório tá ok Manutenção Os reladores trabalham Bastante Pra manter a área De campus limpa Arrumada E esteticamente agradável A construção Aumenta A atratividade Do campus É E o valor do terreno Da área de campus E precisa ser colocada Dentro da área de campus De humanas Então beleza Humanas Eu vou colocar por aqui Assim, ó É onde fica A manutenção Aí e tal Então tá Ala de estudos Ala de estudos A gente não colocou Esse aqui é Um dos mais importantes Né, mano Beleza Eu acho que eu vou tirar Esse cara daqui Vou colocar um do lado Do outro Porque aí eu consigo colocar Outra ala de estudos Aqui, ó Aí Beleza Ficou legal Tá bonito Deixa eu fazer Deixa eu fazer essa conexão Aqui Para os estudantes Esse campozinho Aqui que eu coloquei Mano Putz, velho Tá errado isso aqui, mano Se eu quiser colocar Uma faculdade de pedagogia Aqui Aí, ó Não vai dar, mano Porque é muito pequeno Nossa, galera Eu ramelei, hein, mano Mas vamos fazer O que dá Aqui por enquanto Manutenção Já coloquei Clube de teatro Vou colocar aqui, ó Clube de teatro Beleza Então eu coloquei Tudo que dava Para colocar Por enquanto Aqui De humanas Só que, mano Já percebi Já Isso aqui Não vai Não vai funcionar, mano Não vai funcionar Olha quantas faculdades Que tem de humanas, ó Biblioteca Clube de artes Auditório Estátua Acadêmica Laboratório Livraria Estátua De novo Estudos ambientais Faculdade de economia Cara, tem muita coisa Esse campus aqui Não vai servir, mano Comércio já foi Área de campus Então a área de campus A gente pode colocar Mais alojamento A gente pode colocar Ala de estudos Manutenção E um clube de futsal E milhares de outras coisas Nossa, cara Eu acho que eu ramelei demais, mano Só isso daqui Não vai dar certo, não, mano Tipo de área Tá errado Instituto Tecnológico De Springfield Tá O osso é que Não dá pra você pegar E falar assim Ah, eu quero pegar E colocar aqui Uma área de comércio Uma área de faculdade De humanas Não dá Tem que ser tudo junto Tá ligado? O que eu tô pensando É tipo assim, galera Ó, eu quero pintar Essa parte aqui E falar que aqui É de humanas também Eu acho que eu não posso Deixa eu ver Olha lá A área não tem Uma construção De administração Eu teria que fazer Outra construção De administração É isso, mano? Sei lá O bagulho não tá Muito claro pra mim Não como tem que funcionar Toda área Toda área eu vou ter que fazer Um centro de administração Deve ser por conta Da faculdade 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 de economia Faculdade de comércio Eu não tô entendendo É nada, viu Ó Deixa eu pintar Vou pintar aqui Então É outra área De campus Instituto tecnológico Deixa eu ver O que é isso aqui É, não tá falando ainda Ah, galera Sei lá, mano Eu Nossa Então tem muita coisa Pra colocar Ó, agora ele tá falando Que não tem um centro De administração Alojamento Uma construção De administração E ali ele dá Tipo de área Errado Volta, volta Aqui ele também Dá errado Não dá? Ah, não Aqui ele não dá Ah, não Ele dá assim Aqui ele dá errado Ala de estudos Não funciona, mano Cara Não tô entendendo, mano Nossa Então eu posso expandir Isso aqui Isso aqui que eu fiz, véi Não vai servir de nada Eu posso pegar Essa área só aqui E fazer só de comércio Né Só de comércio Comércio tem muita coisa Pra colocar Nossa Comércio tem coisa demais Eu acho que é isso, galera Essa área Essa área aqui Que eu peguei É... Vai ser só de comércio Olha só pra vocês verem O quão gigante É o bagulho, mano Pode cancelar Tudo aqui Cancela Porque eu não Tinha noção Do tamanho Que é isso aqui, véi Destrói E aí vamos apagar Essa área aqui, ó E... E aqui vai ser tudo Só o comércio É assim que vai funcionar Entenderam, galera? O que eu... O que tem... Como tem que ser? Agora eu entendi É isso Isso aqui vai ser O... O comércio O comércio É, o comércio Faculdade de comércio Eu vou puxar Essas ruas aqui Assim, ó Bom, eu vou puxar Elas agora Mas não sei se Elas vão continuar aí, né? Porque vai depender Do tamanho das... Das construções Que eu for colocar Às vezes pode ser Que eu precise Quebrar alguma coisa Mas é isso Digamos que a gente Separou aqui Em quarteirões já E já estamos preparados Para poder Encher De comércio aqui Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu E eu fui!